Passa aqui mais tarde, que hoje não tá fácil O que você já fez nessa música? Não, não sei com essa música. Deixa que eu encaixo, você fica em cima Eu fico embaixo Poxa, de fazer acaba, vocês gostam de... É tão gostoso, tá muito bom Deixa eu falar em conversa Ele só fala... Eu amo essa música, meu Deus! Amor!